Gente, estou aqui na posse do secretariado do Caiato, com esse homem aqui do meu lado, é o ex-prefeito de Bracanjubi e agora deputado estadual, a Mauri Ribeiro, que é o seu fã. Mauri, manda um abraço para o nosso povo aí. Um grande abraço, sou fã desse cara aqui, desse rapaz aqui. É um jovem idealizador que, assim como eu e a maioria do povo dessa nação, quer a mudança e espera que esse país realmente tome um rumo e seja moralizado. Um grande abraço, estamos juntos por um Estado e por um país melhor. Com certeza, e aquela Assembleia Legislativa vai pegar fogo, hein deputado? Se depender de mim, ela vai. De nós. Um abraço.